As imagens íntimas da adolescente Júlia Rebeca e de mais dois amigos se espalharam rapidamente por meio de aplicativos da internet em telefones celulares, o que foi motivo da jovem tirar a própria vida. O caso ganhou repercussão nacional e tem gente se aproveitando da situação. O blog São Paulo News oferece a venda do vídeo pelo valor de R$ 4,90. Na página encontramos outros vídeos íntimos de pessoas anônimas, além da venda de discos de artistas e transmissão de eventos. Depois que o cliente preenche um cadastro, o blog assegura que envia por e-mail o endereço eletrônico para que a pessoa possa baixar o vídeo, o que vai acontecer somente depois que o pagamento for confirmado. O site faz questão de informar que a identidade da pessoa que está comprando o vídeo não será revelada. Nós fomos às ruas e conversamos com várias pessoas que estão revoltadas com esse tipo de atitude. A pessoa faleceu e acho que a família não vai gostar de uma coisa dessas, né? Se acontecer com a minha família, não vai gostar de estar vendendo um vídeo desses para se aproveitar da imagem da pessoa, né? Eu acho muito errado. É um momento frágil, cuidar da pessoa e também está tipo expondo a família da pessoa nessa situação que ela está no momento, a família, entendeu? É uma pessoa muito sem caráter, eu acho, na minha opinião. Não sei nem o que falar ainda porque até eu estou abismada com o que aconteceu, né? Eu acho que a pessoa, acho que não é um ser humano, isso é desumano. Júlia Rebeca tinha 17 anos de idade e morava em Parnaíba, no litoral do Piauí. Ela foi encontrada morta em casa, dentro do quarto, enrolada no fio de uma chapinha.